A Voz de Deus Continua nosso companheiro, deixa o homem trabalhar Humilde, justo e verdadeiro, deixa o homem trabalhar Não é só o nosso presidente, Lula vai continuar É um grande amigo da gente, eu quero Lula lá A Voz de Deus é a voz do povo, olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente, e vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso, eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente, e vai continuar com a gente Nosso Brasil no rumo certo, deixa o homem trabalhar O futuro não é mais incerto, deixa o homem trabalhar Nosso povo agora é quem decide, Lula vai continuar Eu quero Lula lá, eu quero Lula lá Nosso povo pobre hoje tem vez, deixa o homem trabalhar Meu Brasil alto o suficiente, deixa o homem trabalhar Lula governa para todos, eu quero Lula lá Por isso é que ele é diferente A Voz de Deus é a voz do povo, olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente, e vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso, eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente, e vai continuar com a gente Lula é um grande presidente, e vai continuar com a gente O brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho, conserte o país da gente Resgata os sonhos e deixa o Brasil crescer Aperte a mão do gerado, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente e bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe que ele fala e faz Quem acreditou nunca se enganou Então pense de rei O Brasil tem jeito, é Geraldo sim, senhor Vai ser melhor assim, vai dar Geraldo presidente, vai ser Quem conhece sabe, nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim, vai dar Geraldo presidente, vai sim Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho Para um país decente Por um Brasil honesto, competente Geraldo presidente Na cama O povo amanhecer Vem surgindo um horizonte O sol da liberdade Vem trazendo nesse instante Uma nova cena Heloísa Helena A luz que surgiu Pra mudar o Brasil Para presidente do Brasil Heloísa Helena Pessoal número 50 Heloísa Helena Coração valente Para mudar o Brasil Um novo amanhecer Vem surgindo no horizonte O sol da liberdade Vem trazendo nesse instante Uma nova cena Heloísa Helena A luz que surgiu Pra mudar o Brasil Ela é a cara da gente É de coração valente Heloísa Helena Pra recomeçar Ainda tem solução Vamos todos dar as mãos Heloísa Helena Pra o Brasil melhorar Heloísa Helena 50 eu vou votar Heloísa Helena Pra o Brasil melhorar Heloísa Helena 50 eu vou votar Heloísa Helena Pra o Brasil melhorar O nosso povo tá cansado de esperar Nosso Brasil carece de educação Agora é preciso, é possível Cristóvão Buarque, presidente do Brasil Eta homem bom Eta homem bom Vai construir o futuro da nação Eta homem bom Cristóvão é a nossa solução Criança na escola É o futuro agora É possível educar para vencer Para fazer um país melhor É preciso educar para o Brasil mudar Eta homem bom Eta homem bom Vai construir o futuro da nação Eta homem bom Cristóvão é a nossa solução Quem vê Cristóvão Vê coração Doze é Cristóvão Renovação Chegou para mudar Enfim O Brasil vai melhorar Vai sim Cristóvão, presidente Compromisso com a gente Vote 12 pra ganhar Chegou para mudar Enfim O Brasil vai melhorar Vai sim Cristóvão, segurança É trabalho, confiança Vote 12 pra ganhar Ei, 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 Mael O democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael Pela família e pela nação Ei, 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 Mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael Pela família e pela nação Saúde, emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero, em Mael 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 Ei, 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 Mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael Pela família e pela nação Ei, 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 Mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael Quero, em Mael Quero, em Mael Quero, em Mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Quero, em Mael 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 Ei, 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 Mael Um democrata cristão Quero, em Mael 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 Quero, em Mael